O deputado Vicente Caropreso, do PSDB, relatou na tribuna do Parlamento o resultado de uma reunião com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, e com a presidente da Federação Catarinense das APAES, Alice Quirten. Uma das pautas discutidas no encontro foi a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. O deputado afirmou que a previsão da Secretaria de Saúde é que a vacinação das pessoas com deficiência comece dentro de um mês. Nós temos uma boa previsão de até o final de maio, começo de junho, pelo quantitativo de vacinas disponíveis, nós podermos vacinar não apenas a clientela atendida pelas instituições, APAES, AMAS, mas também os funcionários que atendem essas pessoas. Então é uma notícia importante, uma promissora, porque essa é uma parte da população desprotegida e mais exposta, portanto, à infecção pelo coronavírus. Na reunião, outro assunto tratado foi a escassez de medicamentos anestésicos para tratamento de pacientes com Covid-19 e a realização de cirurgias eletivas. Conforme o deputado, o gargalo atual não é mais a falta de leitos de UTI, mas sim a de sedativos. E principalmente aqui enalteço o papel dos médicos anestesiologistas que atuam no estado de Santa Catarina, pois eles têm feito verdadeiros milagres com as drogas disponíveis para realizar muitas vezes para realizar muitas vezes procedimentos e cirurgias adaptando a antigos, inclusive antigos anestésicos disponíveis e têm dado realmente lições de como fazer acontecer em solo catarinense e como atender, além da clientela do Covid, das pessoas que precisam, no grau máximo de necessidade, nas UTIs, também vários procedimentos médicos. Então, foi com preocupação que eu vi também, já tinha ouvido de médicos, de grupos de médicos, mas também ontem confirmado pela própria secretária estadual de saúde, Carmen Zanotto, que é uma preocupação que continua sendo e por isso não são liberadas as cirurgias que envolvem o uso de drogas anestésicas, de anestesia geral. Obrigado.